Fátima Bernardes pega Lula de surpresa com pergunta. Não vou acreditar. Oi Paulo, boa noite, presidente Lula. Gostaria de pedir desculpas por não estar ao vivo com vocês, mas neste momento da live eu estou aqui no hotel me preparando para participar ainda esta noite do Saia Justa, por isso a minha pergunta vai gravada. Nós mulheres somos maioria da população dos eleitores, temos mais escolaridade, mas ainda ganhamos menos e ocupamos poucos espaços de poder. O senhor disse que assim que terminar a apuração, o senhor vai imediatamente começar a trabalhar no seu ministério. Que papel as mulheres terão nesse ministério? E o senhor pensa em convidar a senadora Simone Tebet para participar do seu governo de alguma maneira? Não me diga que o senhor ainda não conversou com ela sobre isso, porque eu não vou acreditar. Obrigado, Fátima. Ô, Fátima, todo dia me faz essa pergunta. Veja, a Simone é uma mulher de muita qualidade, sabe? Ela foi prefeita, ela foi senadora, ela pode exercer qualquer ministério. Qual é o problema? O problema é o seguinte, eu não conversei com ninguém ainda, eu tenho muita gente na cabeça, mas eu não conversei, porque eu não quero sentar na cadeira antes de ganhar as eleições. Sabe, eu quero primeiro ganhar para depois começar a montar a equipe. Sabe, porque se eu tentar montar agora, eu arrumo mais inimigo do que amigo, eu escolho um. Sabe, é que nem jogador de futebol, o técnico que escala um, o que está no banco de reserva fica puto da vida. Então, eu estou com muito cuidado. Mas a Simone é um quadro respeitável. Eu posso te dizer, Fátima, que nós vamos ter muitas mulheres no governo, muitas mulheres, não só porque sou maioria, porque já está provado que a mulher não é sexo inferior, que a mulher não é sexo fraco, que a mulher tem capacidade, às vezes, mais... Luiz Inácio Lula da Silva foi surpreendido por uma pergunta de Fátima Bernardes durante uma live com Paulo Vieira nesta quarta, dia 26. A apresentadora questionou o petista sobre uma eventual participação da senadora Simone Tebet em seu governo, caso ele vença Jair Bolsonaro no domingo, dia 30. A jornalista pediu desculpa por não entrar ao vivo na conversa, já que participaria na mesma noite do Saia Justa, no canal pago GNT. Ela, que assumirá a próxima temporada do The Voice Brasil, ressaltou a ausência de mulheres em espaço de poder. Fátima, então, questionou o ex-presidente sobre a possibilidade de incluir mais mulheres entre seus próximos ministros. Lula ressaltou a importância de Simone, que recebeu 4,9 milhões de votos, 4,16% no primeiro turno. Na nova etapa da campanha, ele, no entanto, preferiu cautela ao falar sobre os possíveis ministros. Transcrição e Legendas por Quintal